Programa Tempo de Restauração A Palavra de Deus trazendo vida e refrigério ao seu coração Olá amigos dessa programação abençoada Estamos dando início, estreando o programa Tempo de Restauração da Igreja Comunidade Cristã Figueira Eu, esse amigo que vos fala, pastor Vinícius Cardoso Peço permissão para entrar no seu lar através dessa programação E dizer que o propósito desse programa é trazer a Palavra de Deus para a sua vida E através da Palavra de Deus a força, o refrigério, a restauração para a sua vida De uma maneira total, completa Você que está aí desesperado, você está aflito, você está angustiado Você que tem vivido dias difíceis, você de repente está afundado no vício das drogas Você está numa dependência química aí, não consegue se libertar Você que me ouve, você que me assiste aí um leito de hospital Não importa onde você esteja, a Palavra de Deus vai chegar ao seu coração Através dessa programação, a Palavra de Deus vai ser levada O poder de Deus vai tocar na sua vida aí E vai operar o milagre, aonde você estiver Então, a partir de hoje, esse será o propósito desse programa Esse será o propósito que iremos passar para vocês Que iremos levar até a sua vida Nós estamos aqui na rua Leopoldo de Bulhões 299 No centro de Itumbiara Leopoldo de Bulhões 299, no centro de Itumbiara Atrás da antiga rodoviária O telefone aqui, se você quiser entrar em contato Se quiser falar conosco, deixar o seu nome para oração Deixar o seu pedido de oração Nós temos aí o telefone que é o 3404-4273 Temos também o 9282-2446 9282-2446 E o 8152-9457 8152-9457 Da operadora TIM Temos então a operadora TIM Operadora Claro E o telefone fixo Você pode estar aí entrando em contato Em um desses três telefones Aí certamente alguém vai te atender Se possível nós mesmos vamos atender Vamos anotar o seu nome Anotar a sua necessidade Vamos estar orando em seu favor Percebendo junto ao nosso Deus Para que Ele toque na sua vida Para que Ele ofere o milagre Eu quero também deixar o site da igreja O site que é o www.afigueira.com www.afigueira.com Você pode entrar aí, acessar Nesse site nós temos a web rádio Todos os dias Uma programação aí Para você acompanhar Para você ouvir Louvores, abençoados Testemunhos também Pessoas que foram alcançadas pelo poder de Deus Receberam a vitória Sobre as suas vidas Você pode estar aí Acessando e conhecendo um pouco mais Desse ministério Está nascendo agora Aqui na cidade de Tumbiara Nós que hoje Estreamos esse programa Mas que também Podemos dizer assim Que realizamos um sonho A realização de um sonho Antigo já De poder ter um programa Para levar a palavra de Deus Para a sua vida Está certo? Eu vou apresentar aí agora Para você uma chamada Um convite Muito especial Para que nesse domingo Amanhã Você venha estar conosco aí Você vai ver essa chamada agora Onde vai estar falando do domingo Do fortalecimento de Deus E eu quero que você preste bastante atenção Logo em seguida Nós vamos retornar aí Nós vamos ter ainda A pregação É a mensagem Abençoada para a sua vida Você pode deixar preparado Porque no final do programa Nós vamos estar fazendo Uma oração especial Deixe preparado aí Um copo com água Uma peça de roupa Fotografia Exame Não importa Coloca aí junto Com o seu televisor No final dessa programação Nós vamos estar fazendo Uma oração Em teu favor Está certo? Então acompanha aí Essa chamada Daqui a pouquinho Então nós voltamos Em nome de Jesus Eis quem viu um anjo Diante de ti Para que te guarde pelo caminho E te leve ao lugar Que tenho preparado Guarda-te diante dele E ouve a sua voz E não te rebeles contra ele Porque não perdoará A vossa transgressão Pois nele está O meu nome O pastor Vinícius Cardoso E a missionária Ellen Cardoso Estarão orando Em favor Da sua vida Domingo Do fortalecimento De Deus Venha E receba A força de Deus Em sua vida Você que se sente fraco Desanimado Tudo parece perdido O desespero tem sido constante em seu viver Olhou e ele viu Junto a cabeceira Um pão cozido Sobre pedras em brasa E uma botija de água Comeu Bebeu E tornou a dormir Voltou segunda vez O anjo do Senhor Tocou E lhe disse Levanta-te E come Porque o caminho Te será Sobre modo longo Levantou-se Pois Comeu e bebeu E com a força Daquela comida Caminhou Quarenta dias E quarenta noites Até Oreb O monte de Deus Domingo do fortalecimento De Deus As oito da manhã As três da tarde E as sete horas da noite Rua Leopoldo de Bulhões 299 Centro Itumbiara Central de oração 3404-4273 9282-2446 8152-9456-8152-9457 Comunidade Cristã A Figueira Perto está o Senhor De todos os que o invocam Muito bem, então Você viu aí Esse convite Todo especial Para essa reunião Abençoada Do domingo Domingo Que é o principal Dia da semana Primeiro dia da semana As primícias Então Quero reforçar Esse convite Domingo O fortalecimento De Deus Para a sua vida Você que precisa disso Você necessita de Deus Você precisa se fortalecer Então Eu gostaria De contar com a sua presença Nós temos reuniões As oito da manhã Às três da tarde Ou às sete horas da noite E você É o nosso convidado Então Para estar presente aí Eu Tenho aqui A minha Bíblia aberta No livro de Colossenses No capítulo 3 A partir do versículo 12 E Eu gostaria de falar um pouco A respeito desse assunto aqui Porque A igreja De Jesus Cristo Ela Veio Ela foi instituída Para Para trazer salvação Para trazer união Fortalecimento Aos povos Trazer Um refrigério A vida das pessoas E Na realidade Ultimamente Infelizmente Nós temos visto Algumas coisas Que Na verdade Tem entristecido Que fogem da palavra Mas por que Fogem da palavra? Porque o que tem faltado É a observação Na palavra De faltado É a atenção Aquilo que está escrito E a gente repara isso Todos os dias A gente vê isso direto Eu gostaria que você Atentasse para isso aí Prestasse bastante atenção No que vai ser dito A palavra de Deus Que vai ser trazida Ao seu coração Que diz assim Revesti-vos Pois Como eleitos De Deus Santos E amados De ternos afetos De misericórdia De bondade De humildade De mansidão De longanimidade Suportai-vos Uns aos outros Perdoai-vos Mutuamente Caso alguém Tenha motivo De queixa Contra a outra Assim como O Senhor Os perdoou Assim também Perdoai-vos Vós Né Algumas orientações Que o Espírito Ele nos dá Ele nos traz O fato de Nos revestir Colocar sobre nós E sermos Como eleitos De Deus Sermos Como eleitos Do Senhor Santos Separados Amados E termos Dentro de nós Afetos De misericórdia Ternos Você já deve ter Escutado a palavra Eterno A palavra eterno Quer dizer que dura Para sempre Existirá para sempre E terno Terno significa Não temer Não tem fim Ele sempre existe Temos sempre que ter isso Temos que ter Esse ou ser Ternos Nesses sentidos Nesse sentimento Que é O afeto A misericórdia A bondade A humanidade A mansidão Longanimidade E uma das palavras Que nos chama a atenção É essa palavra Mansidão Jesus disse uma vez Assim Aprendei de mim Que sou manso E o que é manso? O que significa Essa palavra manso? Uma das definições É pacificador O que o pacificador Ele faz? Ele traz a paz Ele acalma A tempestade Ele acalma A discórdia Ele procura Uma maneira De terminar Com tudo isso E é isso Que Jesus Fazia E nos ensinou E aqui Mais uma vez A palavra Nos traz Isso aqui A epístola A carta De Colossenses Ela foi escrita Para a igreja Para aqueles Que já eram Convertidos Para aqueles Que estavam Andando Nos caminhos De Deus Para aqueles Que estavam Dentro da igreja A igreja De Cristo E essa daqui Era Ou eram Orientações Suportai-vos Uns aos outros Perdoai-vos Mutuamente Caso alguém Tenha motivo De queixa Contra outro Assim como O Senhor Os perdoou Assim também Perdoai-vos Acima de tudo isso Ou seja Mais importante Do que Eu ter O terno afeto Do que Eu ser manso Do que Eu ser longânimo Do que Eu ser humilde Mais importante Do que Perdoar O que Está acima De tudo isso É que Eu esteja No amor Ou melhor Acima de tudo isso Porém Esteja o amor Aonde? Dentro do nosso coração E o que é o amor? Ou melhor O que esse amor faz? O amor é o vínculo Da perfeição É o que nos liga a Deus É o que nos une ao Senhor O amor Lá em Coríntios Você pode acompanhar aí Coríntios capítulo 13 Diz que O amor é paciente No versículo 4 O amor é paciente É benigno O amor não arde em ciúmes Não se ufana Não se ensoberbece Não se conduz Inconvenientemente E não procura Os seus interesses Não se exaspera Não se ressente Do mal Não se alegra Com a injustiça Mas regozija-se Com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor jamais acaba Mas havendo profecias Desaparecerão Havendo língua Cessarão Havendo ciência Passará Porque em parte Conhecemos E em parte Profetizamos Ou seja A profecia passa Todas as demais coisas passam O que fica O que permanece O que permanece É o amor E é isso que temos que ter Porém Também em outra passagem Diz que o amor De quase todo Se esfriaria E é o que a gente tem visto E aonde nós temos visto isso Nós temos visto Dentro da igreja Da igreja de Jesus Aonde deveria haver A expressão do amor O cuidado Aonde deveria haver Ali O cuidado Com o próximo Né Nós temos visto Coisas diferentes E a igreja É quem sai perdendo com isso Os membros É quem sai perdendo com isso A igreja Que deveria Já estar muito lá à frente Já deveria estar Muito maior Crescido muito mais Na realidade Não é isso que nós temos visto O que há é uma discórdia É uma divisão São contendas Constantes Pregadores que se levantam Contra outros Líderes E eu não estou falando isso aqui Para atacar Liderar 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 Não Até porque Quem sou eu Ou que sou eu Veja aí As condições que estamos aqui Mas eu tenho procurado Viver a palavra Eu tenho procurado viver isso Eu estou me dirigindo a você Que é cristão Você que está acompanhando Você que Crer em Jesus Cristo Independentemente De dizer Eu sou da religião A Eu sou da religião B Eu sou da religião C Eu não estou falando de religião Eu estou pregando a palavra de Deus E trazendo isso aqui Para o seu coração Você que se diz cristão Então aqui são alguns conselhos Ou alguns atributos Que o homem de Deus Que o homem de Deus A mulher de Deus Deve apresentar Mas acima desses atributos Está o amor O amor que nos vincula Que nos liga A Jesus Cristo Quem é a perfeição? O que é a perfeição? A perfeição é Jesus Cristo E é isso Que nós devemos ter dentro de nós Mas ele continua dizendo mais Isso aqui Que talvez seja A parte mais difícil Da coisa Seja a paz de Cristo O árbitro em vosso coração A qual também foste chamados Em um só corpo Seja agradecidos Ou seja O juiz Aquele que decide Aquele que fala Aquele que Da última palavra Deveria ser a paz Mas não é o que a gente tem visto Não é o que acontece Se há uma fagulha Então faz-se uma grande labareda Um grande incêndio As discussões Pega-se um problema de um E divulga Fala sobre isso Fala sobre aquilo Se você for lá No livro de Atos Você vai ver Atos capítulo 9 Versículo 31 Acompanha aí Diz assim A igreja Na verdade Tinha paz Por toda a Judéia Galileia E Samaria Samaria Edificando-se E caminhando No temor do Senhor E no conforto Do Espírito Santo Crescia Em número Crescia em número O título Ele diz A igreja Cresce Sabe quando a igreja De Jesus Cristo Vai crescer Quando houver união Entre os irmãos Em Cristo Quando eu deixar de olhar Para você Com maus olhos Porque você Pertence a essa Ou aquela igreja Porque você Frequenta Essa ou aquela Denominação Quando Deixarmos de julgar As pessoas Porque tem essa Ou aquela religião Porque praticam Isso ou aquilo Não E não é esse o caminho Não é essa a maneira Que vamos Mostrar Jesus Cristo A essas pessoas Não é mostrando As falhas dos outros Dizendo que esse Comete aquele pecado Aquele outro Deslize Dizendo que Fulano tem esse problema Ou dentro da casa dele Existem Essa ou aquelas situações Não Não é dessa maneira Existem muitas passagens Poderia citar várias aqui Lá no livro de provérbios Uma série De passagens Que nos ensina Sobre isso Deveríamos Guardar a nossa boca Nossa língua Para livrar Nossa alma Da angústia A igreja Cresce Quando há paz Havia paz Nas regiões Havia paz Na judéia Havia paz Na galiléia Havia paz Em samaria Onde era samaria Samaria Era o lugar Mais problemático Onde existiam Os feiticeiros Onde a fé Era contrária Jesus enfrentou Muitas dificuldades Em samaria Você sabe disso Jesus foi rejeitado Pelo samaritano E até a parábola Do bom samaritano Que era alguém Que vinha passando De um lado Estava ali O profeta Olhou O homem ferido Caído no chão E não ajudou Passou de largo Do outro lado Passou um levita E também fez a mesma coisa Não estendeu a mão Para ele Mas o samaritano Que não era Não professava A mesma fé Que não cria Que era rejeitado Esse daí Pelo contrário Ele veio Estendeu a mão Aquele que precisava Então Nessa terra De samaria A fé Era contrária Mas ele Aqui Diz o texto Que ali Também havia Paz Se houvesse Paz Hoje No nosso Meio A palavra De Deus Seria muito Mais divulgada Seria levada Ao coração A vida Das pessoas De uma maneira Muito mais Forte Chegaria Com certeza Não tenha dúvidas Disso Então Há uma necessidade De paz No nosso meio Há uma necessidade De se apaziguar Os ânimos Há uma necessidade De parar Com tudo isso Que vem acontecendo É triste Porque Essa discórdia Toda Essa contenda Isso Prejudica o povo Isso traz Problemas Para dentro Da igreja Quando Um líder Religioso Ele Debate com o outro Ou ele critica O outro Ou ele leva As pessoas A entenderem Que aquele outro Tem raiva dele Tem ódio Quando um vem E tenta expor Nudez do outro O maior prejudicado É o povo São as pessoas Que assistem São as pessoas Que acompanham O membro Que está dentro Da igreja Porque o membro De dentro De uma igreja A tendência dele É amar aquele lugar É ter aquele lugar Ali como a sua mãe A igreja Como a sua mãe Espiritual Espiritualmente falando E Se alguém Ofende aquele lugar Ele se sente Ofendido Se alguém Ofende o seu líder Ele se sente Ofendido Nós temos visto Isso E o que é que Nasce no coração Dessas pessoas O que é que Brota dentro delas Será que Brota o amor Será que Brota a paz Será que O que a gente Vê São as pessoas Amando umas Às outras Ou umas Às outras Será que O que temos Acompanhado Diz que O que está No coração O árbitro O juiz Na vida De cada Uma delas É a paz O que tem Decidido É a paz Eu não estou Aqui te passando A minha opinião E como eu disse Eu não estou Atacando líder Nenhum Porque Imagina Acha que Algum desses líderes Vão assistir A esse programa Acha que Em algum Em algum tempo Isso vai chegar Para eles De maneira Nenhuma Eles não Perdem o tempo Deles fazendo isso Eles não Observam isso Pelo contrário Infelizmente Às vezes Se preocupam mais É com Sua própria vida Suas próprias Necessidades Seus próprios Interesses Infelizmente Tem trazido Essa discórdia Para dentro Da igreja Isso cria Facções Divisões Dentro Do povo De Deus Isso não é bom Isso não é bom E eu estou falando Isso para você Com conhecimento De causa Conhecimento De causa Porque Pelo fato De eu ter passado Por um ministério E ter saído Às vezes As pessoas julgam As pessoas Elas entendem De uma maneira Diferente Elas não compreendem isso Uma vez Alguém me ligou E falou assim Você saiu Da obra Eu falei Não Eu não saí Da obra Eu me desliguei De um ministério Mas eu continuo Fazendo a obra De Deus Isso que eu estou Fazendo agora É obra de Deus A obra de Deus É pregação Do evangelho A obra de Deus É pregar a palavra Dele É levar a salvação À sua vida E é isso Que nós estamos fazendo Mas as pessoas Entendem dessa maneira Por quê? Porque são instruídos Assim São levados A esse conhecimento A esse entendimento A essa maneira De ver Não buscam Entendimento Na palavra O que falta Para o cristão O que falta Para muitos cristãos É ler a palavra De Deus É observar O que está escrito Gasta-se tempo Com muitas coisas Preocupam-se Com muitas coisas Preocupam-se Em construir Uma boa casa De ficar Uma boa casa Em comer bem Beber bem Em ter ali Fartura na sua mesa Em ter ali Na sua casa O bom e o melhor Procuram Ou preocupam-se Com seus filhos Em dar bons estudos Tudo isso é importante Sem dúvida nenhuma Isso é importante Preocupam-se Com seu trabalho Gastam Empenham-se O tempo Para poder Chegar a isso Ou ter isso Na sua vida Mas Quanto tempo Tem gastado Com Deus Quanto tempo Tem observado A palavra Até você Que agora está aí Assistindo E esses minutos Aí Acompanhando Quanto tempo Você tem gastado Com Deus Na sua vida Quanto tempo Você tem Usado Para Deus Na sua vida Como você tem parado Para observar A palavra Olha para os lados Veja as suas necessidades Veja o que você precisa Como é que está a sua casa Como é que está a sua família Como é que está o seu casamento Como é que anda a sua vida econômica Como é que está a sua saúde Como estão as coisas para você Em todas elas Você vai chegar à conclusão De que você precisa de Deus Há uma necessidade de Deus E quando você vê essa necessidade Você busca Deus Você busca a Deus Pelas suas necessidades Mas quando é que você busca a Deus Por entender que necessita dele Que precisa dele Eu preciso de Deus Eu necessito de Deus Eu tenho que tê-lo na minha vida Eu preciso dele mais do que tudo Eu preciso dele mais do que o ouro A prata Deus é mais valioso Do que tudo isso para mim Quantas vezes As pessoas fazem isso Muito pouco Quando fazem Muito pouco E quando fazem Quando fazem Então Nós não podemos perder tempo gente Com esse tipo de coisa Com esse tipo de picuinha Isso é muito pequeno Isso é muito pequeno Comentava com um amigo Esses dias Eu dizia Eu estou vendo a hora Que esse problema Ele vai crescer tanto Vai crescer tanto E o ódio E o ódio no coração Vai tomar conta De uma maneira Que o dia que se encontrarem Dois grupos de evangelização Aí na rua De igrejas diferentes O que a gente vai ver É aquilo que a gente vê Quando torcidas de clubes Aí de times de futebol Se encontram Ou partidários políticos Se encontram na rua Quebra a quebra Não é a violência É isso que a gente vai ver Porque Eu sei Eu estou falando isso para você Com conhecimento de causa As pessoas Não se dão Elas Elas Olham de lado Eu já ouvi até uma expressão É Os primos Chamam de primos Mas não são mais irmãos Quer dizer A palavra vai caindo por terra A palavra vai caindo por terra Sabe o que você deve fazer O que eu devo fazer O que nós devemos fazer É observar a palavra É lermos a palavra É irmos Ou Deixarmos Sermos Deixa eu ver se esse é o É o termo certo Que eu tenho que usar Mas É O que nós devemos deixar É Ser dirigido pela palavra de Deus É observar Prestar atenção no que está escrito E deixarmos de comer Pela mão dos outros Pela opinião dos outros Por aquilo que as pessoas estão dizendo Por aquilo que as pessoas falam E não se preocupa não Leia a palavra E você vai ver isso Você vai entender isso Para a sua vida Sabe Eu sei Não Se você discordar com isso Você está perturbado Você está endemoniado Se você Entende dessa maneira Você não está sendo dirigido Você é rebelde Se você fizer dessa maneira Se você sair dessa igreja Você perde a unção Unção não pertence ao ministério Unção vem de Deus Para a sua vida É Deus quem concede Você foi ungido por Deus Não é uma placa de igreja não Sabe por quê? Mas vem cá O senhor Abriu uma igreja O senhor tem uma igreja aí Verdade Para pegar a palavra Para trazer A direção Refrigério de Deus Para a sua vida Mas Eu não vou dizer Para você aqui Que a igreja Comunidade Cristã Vai salvar Para a sua vida Porque não vai Se eu disser isso Eu vou ser um mentiroso Isso aqui é uma igreja É um lugar de pregação Nós colocamos a Bíblia ali no público Usamos o microfone E pregamos a palavra E o que eu tenho para te dar? O que eu tenho para te dar é isso A palavra de Deus Você que precisa de milagre Alguém tem milagre, pastor? Tem Mas tem pela palavra Tem milagre da mão de Deus Para a sua vida Tem libertação? Tem Tem Eu te garanto isso Através da palavra De Deus para a sua vida Tem todas essas coisas Mas é necessário que você Crê em Deus Seu coração a Deus Esteja em Deus Sua vida Você abra o seu coração Para receber Se você olhar o texto Lá em Êxodo Capítulo 33 Você vai ver Que Deus ele chega para Moisés E ele fala Faça isso E você vai encontrar ali a solução Deus mostrou o caminho Da solução Caminho da resposta Caminho do milagre Caminho da transformação da vida ali Da necessidade que ele tinha Mas Moisés vira para Deus E fala assim Senhor Se eu achei graça aos teus olhos Então ensina-me o teu caminho Moisés queria o caminho de Deus Ele falou Se a tua presença não for comigo Não me adianta nada A preocupação de muitas pessoas agora É Como vão ganhar mais dinheiro Como vão levantar mais fundos Como fazer os negócios crescerem As finanças saírem do vermelho Como alcançar a cura Em que remédio Em que médico Em que tratamento Encontrar a cura Para a minha saúde O que eu vou fazer agora O tratamento específico A clínica Será que eu tenho que sair do país Você não precisa de nada disso Você precisa de Jesus Cristo Na sua vida Ele cura Ele liberta Ele transforma Mas você tem que crer nele A preocupação de muitos agora Estão nessas coisas aí Mas a preocupação de Moisés Naquele momento não foi essa Ele tinha uma grande responsabilidade Ele precisava atravessar com o povo Ele precisava conduzir aquele povo O povo que cobrava de noite Tudo Tudo Dependia de Moisés Aquele povo Tudo cobrava de Moisés Eu e você Quando somos cobrados Ou quando alguma responsabilidade Está sobre os nossos ombros O que mais desejamos É ver a solução daquilo É ter a situação transformada É encontrar uma saída É ou não é? É verdade Você sabe que é Mas Moisés falou assim Eu quero conhecer o caminho do Senhor Se o Senhor não for comigo De nada adiante Quer dizer Em tudo que eu fizer Quero estar agradando o Senhor E eu agrado a Deus Você agrada a Deus Quando você o busca de todo o coração Quando Deus deixa de ser Um simples garçom de bênção E passa a ser o primeiro O único Ocupa o lugar mais importante Na nossa vida E é isso daí Que faz a diferença Faz toda a diferença Quando você alcança isso Quando você alcança a Deus Quando Deus Ele entra na sua vida Ele traz descanso Ele traz refrigério Ele traz segurança Sensação de segurança Não adianta Não adianta Você que se preocupa Em edificar a sua vida Seus negócios Se dar bem Ser bem sucedido Onde está o segredo? A palavra de Deus Salmo 121 Diz assim Que se o Senhor Não edificar a casa Em vão trabalhos Que edificam E diz mais também Está preocupado Com a sua família Aquele que se preocupa Com o seu casamento Aquele que se preocupa Com os seus filhos Com a sua própria vida Diz também Que se o Senhor Não cuidar Em vão vigia A sentinela Se ele não guardar Todo esforço Em vão Todas as suas preocupações Buscar em primeiro lugar O reino dos céus E a sua justiça E todas as demais coisas Não serão acrescentadas Deixa de lado Tudo isso Guarda o teu coração Pratique o amor de Deus Faça isso Você vai ver a glória de Deus Na sua vida E quantas contentes E a discórdia Mas estão falando mal Da minha igreja Estão falando mal Do meu líder Se preocupa não Seu líder não é de Deus Lideral Bem não é de Deus Ele não é homem de Deus Então ele tem um Que cuida dele Que cuida da vida dele Um que o guarda E traz a ele Tudo aquilo que ele precisa Ele não precisa de mais defensor Não Eu e você Não precisamos defender Ninguém não Ele já tem Deus Eu tenho Deus Você tem Deus É ou não é verdade E queria mais essa passagem aqui Também que é importante Que deveria servir aí Pro coração desses Que são grandes Mas Já que Estão ocupados demais Pra prestar atenção Nessas coisas Você Prestasse atenção Nisso aqui Como O abrir-se da represa Assim é o começo Da contenda Existe Pois Antes que haja rixa Você já deve ter visto Uma represa se abrindo E depois não se consegue Conter as águas Ela inunda as cidades Ela derruba casas Mata pessoas Vidas são tiradas O conselho da palavra É esse daqui Não é o conselho Do pastor Vinícius não É a palavra de Deus Como abrir-se da represa Assim é o começo Da contenda Desiste Pois Antes que haja rixa Deixa de lado Tudo isso Isso Não é pra nós Não Não cabe Pra mim Pra você Nós que somos de Deus Deixa de lado Passe a praticar a palavra Ouvir a palavra O que vai edificar Sua vida é a palavra Deixa que o amor Ou a paz Do Senhor Seja o hábito No seu coração Veja os demais Pessoa Olhe pro próximo Como a ti mesmo E ama-o como a ti mesmo E você vai estar praticando A palavra de Deus Hoje em dia A coisa mais difícil De se ver é isso A gente Amar a Deus Sobre todas as coisas Amar a Deus Acima de tudo Nós consideramos Isso fácil Relativamente fácil Porque Quando falamos Dizemos Não Deus é tudo Deus é mais Do que qualquer outra coisa É maior do que qualquer outra coisa Na minha vida Isso aí é bom Porque nós somos criados Tendo referências De que Deus Ele é Maravilhoso Ele é aquilo de principal Tem que ser o principal Na vida Então quando falamos Falamos dessa maneira Mas e o segundo mandamento Que é amar o próximo Como a ti mesmo Isso é mais difícil Nós amamos Normalmente Nós costumamos Amar o próximo Como o próximo mesmo Uma vez eu ouvi um ditado Que dizia assim Pirar um pouco Primeiro o meu E é isso que a gente vê O próximo Ele fica sendo o próximo Quando ele falha Ele é tratado como o próximo Para nós A graça E para o próximo A lei O problema Ou os deslizes Dos outros São sempre mais graves São sempre tratados Com muito mais severidade Do que nós tratamos os nossos É ou não é verdade? Então vamos praticar Essa palavra aqui Vamos deixar que O amor de Deus Ele aja dentro de nós Vamos passar a sermos realmente Verdadeiramente eleitos De Deus Vamos ser cristãos Verdadeiros Deixar de lado Essa hipocrisia É muito bom E você deve permanecer Eu não estou Pregando para tirar ninguém De dentro de igreja nenhuma Não é isso que a gente quer não Eu quero sim E faço o convite para você As portas dessa igreja Estão abertas Todos os dias Você está afastado Você está aí De repente Se decepcionou Se frustrou Então é uma oportunidade Para a sua vida Através da palavra de Deus E eu te convido sim Você que faz parte De um ministério Fique aí Se você se sente bem Permaneça Mas saiba que não é o ministério Que vai te salvar não Saiba que quem vai te salvar É Jesus Cristo Sua vida deve estar nele O seu coração Deve pertencer a ele Então se você fizer isso Pode ter certeza Que você vai viver melhor Você vai ver a glória de Deus Na sua vida E ore Ore para que haja paz Voltando aqui no Atos 9 A igreja na verdade Tinha paz A igreja tem que ter paz Nós somos apaziguadores Pacificadores Temos que aprender com Jesus Que era manso Eu e você Temos que ser manso Então Eu gostaria que você Atentasse para essas palavras aí Você Observasse isso Meditasse Nessas palavras E Prestasse mais atenção Como estão sendo Ou como está sendo O seu proceder A sua vida com Deus O seu proceder com Deus O seu proceder de cristão Cristão Que significa Aquele que crê em Cristo Que confia em Cristo Que tem Cristo Como seu Senhor e Salvador Cristão não é religião Não é religião Não é isso Que nós estamos pregando aqui não Palavra de Deus Então atenta para isso Eu tenho certeza Que você vai Vai ver a sua vida Melhorando demais Coloque Deus aí No seu coração Acima de todas as coisas Coloque Deus No devido lugar Onde Ele Deve estar Na nossa vida Amém Então Eu gostaria que você Meditasse nessas palavras E prestasse atenção E é lógico Aquilo que você vê Que edifica Que é bom para você Você reter No seu coração O que você achar Que não presta Que não vale a pena Joga fora Põe para fora Tira de dentro Do seu coração Que não sejam essas Só meras palavras Para o seu coração Está certo Daqui a pouquinho Eu vou realizar a oração E eu gostaria Que você preparasse Um copo com água Deixasse aí do lado Do seu televisor Ou uma peça De roupa Fotografias Exames Médicos Exames aí Que você tenha feito Que tenha constatado Uma doença Uma enfermidade E eu vou orar E eu vou orar No final E o meu Deus Através do poder Dele Que é infinito Vai alcançar Sua vida E você será curado Você será liberto Para a glória Desse Deus Amém Vamos mais uma vez Reforçar essa chamada Do domingo Domingo do fortalecimento De Deus Eu gostaria Que todos vocês Estivessem presentes Participassem Nós vamos Comer do pão E beber da água Abençoada Eu gostaria Que você atentasse Para o que vai ser dito E logo na sequência Nós voltamos Em nome de Jesus Eis que envia um anjo Diante de ti Para que te guarde Pelo caminho E te leve Ao lugar Que tenho preparado Guarda-te Diante dele E ouve a sua voz E não te rebeles Contra ele Porque não Perdoará A vossa Transgressão Pois nele Está O meu nome O pastor Vinícius Cardoso E a missionária Ellen Cardoso Estarão orando Em favor Da sua vida Domingo Do fortalecimento De Deus Venha E receba A força De Deus Em sua vida Você que se sente Fraco Desanimado Tudo parece Perdido O desespero Tem sido Constante Em seu viver Olhou Olhou Ele E viu Junto A cabeceira Um pão Cozido Sobre pedras Em brasa E uma botija De água Comeu Bebeu E tornou A dormir Voltou Segunda vez O anjo Do senhor Tocou E lhe disse Levanta De E come Porque o caminho Te será Sobre modo Longo Levantou Se Pois Comeu E bebeu E com a força Daquela comida Caminhou Quarenta dias E quarenta Noites Até Oreb O monte De Deus Domingo Do fortalecimento De Deus As oito Da manhã As três Da tarde E as sete Horas Da noite Rua Leopoldo De Bulhões Dois nove Nove Centro Itumbiara Central De oração Três Quatro Zero Quatro Quatro Dois Sete Três Nove Dois Oito Dois Quatro Quatro Meia Oito Um Cinco Dois Nove Quatro Cinco Sete Comunidade Cristã Afigueira Perto está O Senhor De todos Os que O invocam Muito bem Está aí Então o convite Domingo Especial Fortalecimento De Deus Você Está aí Desesperado Angustiado Aflito Desesperado Aí é Uma oportunidade De repente Você tem orado Você tem pedido A Deus Há tanto tempo Você Dentro do seu coração Deseja Essa oportunidade Deus está te dando Essa oportunidade Agora Para você vir e participar Nós vamos comer Do pão Vamos beber Da água Dois elementos Bíblicos Que representam Que simbolizam O pão Representa Jesus Cristo A água Ela representa O Espírito Santo O Espírito de Deus E são esses dois Elementos Que vão estar Na sua vida Para te fortalecer Para te tirar Dessa situação Você viu aí Elias Ele estava numa situação Difícil Um momento difícil Complicado Ele chegou a pedir A Deus A própria morte Desistir da vida Parar com tudo De repente É assim que você Se encontra aí Você quer parar Você não vê Uma solução Você não vê Uma razão Para continuar Não tem mais Perspectiva De mudança Na sua vida Mas Deus pode mudar A história do seu viver Deus pode transformar A sua vida Então eu quero Que você esteja Nesse domingo Amanhã Às oito da manhã Às três da tarde Ou às dezenove horas Sete horas da noite Eu quero que você venha É necessário Uma atitude sua É necessário Que você tenha Uma atitude Você se disponha Coloque-se à disposição Você saia da sua casa Se levante E venha Porque nós Nós temos que fazer A nossa parte Deus ele não falha Na vida Eu vou estar aqui Eu vou orar Pela sua vida Nós vamos participar Desses dois elementos Mas é necessário Que você venha É preciso também Que você faça a sua parte Você saia Você venha Não importa a situação Não interessa Pastor eu não tenho força Pastor eu não tenho mais Em mim condição De continuar lutando Eu não aguento mais Eu já tentei Já fiz de tudo É um vício Que está me vencendo São as dificuldades Que são muitas Os obstáculos São demais Não importa Eu estou falando para você Eu garanto para você Que Jesus Cristo Pode mudar a sua história Mas é preciso que você Dê essa oportunidade Essa chance Então você vai sair E você vai vir Amanhã Oito da manhã Três da tarde Ou então Às dezenove horas Sete horas da noite Aqui na rua Leopoldo de Bulhões 299 299 No centro de Tumbiara No centro de Tumbiara Você é o meu convidado Você é o nosso convidado Especial Para estar presente Nessa oportunidade Aí nesse dia Amanhã Domingo Oito da manhã Três da tarde Ou sete horas da noite Eu quero deixar À sua disposição também Os telefones Não é Tem o telefone O fixo Que é o 3404 4273 064 3404 4273 Temos também O telefone Da operadora Claro Claro Se você tem Claro aí Você liga aí Com o seu bônus Enfim É o 9282 2446 064 9282 2446 E também Da TIM Operadora TIM 8152 9457 064 8152 9457 Esses três telefones aí À sua inteira disposição Pode ligar E alguém vai atender Uma pessoa preparada Se possível Eu mesmo vou atender Esse telefone Eu vou anotar o seu nome O seu pedido de oração Eu vou orar pela sua vida Tenha certeza disso A mão do meu Deus Já está agindo na sua vida Não tenha dúvidas disso Domingo agora Amanhã Amanhã Eu quero que você esteja presente Nós vamos comer do pão E vamos beber da água Os dois elementos Consagrados Ungidos Pelo poder de Deus Para mudar a história Da sua vida Amém Eu gostaria também Que você anotasse Esses telefones Para que você possa Entrar em contato conosco Vou repetir mais uma vez O endereço E os telefones Para que você tenha Isso aí anotado Telefone 3404-4273 3404-4273 9282-2446 9282-2446 E o 8152-9457 8152-9457 E o DDD é o 064 Nós estamos em Tumbiara Você de Canápolis Você de Centralina Arapurã Enfim Aonde você esteja Assistindo aí Essas imagens Aonde chegam Essas imagens Eu gostaria que você Entrasse em contato conosco Fizesse um esforço E estivesse conosco Nesse domingo Você não deve perder A oportunidade Que Deus Ele está concedendo a você Em nome de Jesus Muito bem, então Eu gostaria De chamar a sua atenção Para uma outra necessidade também Nós Precisamos Da sua ajuda Necessitamos demais Da sua ajuda Se você Acompanhou aí Esse programa E entende Que isso traz Algo para edificar A sua vida Se você Viu benefícios Para a sua vida Através desse programa Você tem o desejo De contribuir De ajudar Para que a obra de Deus Cresça Para que a palavra de Deus Ela seja pregada Eu preciso da sua ajuda Eu necessito da sua ajuda Eu gostaria De deixar O número da conta Da igreja E de repente Você diz assim Bom Muito bem Pastor Eu gostei do programa Eu gostei da palavra Eu acho que estava faltando isso Na televisão Nós temos aqui Programas Reportagens Notícias Tudo isso daí Tem o esporte Mas faltava Para nós Para os cristãos Faltava A palavra de Deus Faltava um pouco mais Da pregação do Evangelho E agora Eu estou vendo aí Que a pregação Está sendo feita Então Traz benefícios Para você Edifica a sua vida Glória a Deus Mas há Uma necessidade De ajuda Para se manter isso Nós não temos Essa condição A minha intenção Meu desejo É pregar o Evangelho Eu estou aqui Para isso Eu vim para isso Esse é o propósito Do meu coração Você veja A localização Da nossa igreja Veja o programa Que estamos fazendo Condição Nós não temos Uma igreja nova Um ministério novo Está começando agora É pequeno Vai crescer Em nome de Jesus Ele vai crescer Porque a bênção De Deus Está sobre esse ministério Mas hoje Nós dependemos De toda ajuda possível E eu gostaria De contar com a sua Então Eu vou deixar O número da conta De repente Você já tem A sua igreja Onde você frequenta E essa será A igreja do seu lar Digamos assim Então Eu quero pedir A sua colaboração E não importa O valor Que você possa ajudar O que importa É que você nos ajude Que você semeie Seja um semeador Nessa obra E a conta Que vai aparecer Aí no rodapé Do seu vídeo É do Banco Bradesco Agência 3288 Conta corrente 621 262 Dígito 0 Agência 3288 Conta corrente 621 262 Dígito 0 Quero ser um semeador Eu quero fazer parte Dessa obra aí Quero fazer parte Desse projeto Projeto semeador Pronto O nome vai ser esse Nós vamos colocar O seu nome No livro Você vai ver Daqui a pouquinho Imagens aí Do monte Nós vamos Orar no monte E levamos já Esses livros Vamos levar Esses livros O livro dos semeadores O livro dos dizimistas O livro dos semeadores Você será um semeador Um semeador Da palavra de Deus No coração Daquele que está necessitado Você vai ligar aí 3404 4273 3404 4273 9282 Esse é da Claro 9282 2446 Você vai ligar Operadora Claro E o 8152 9457 8152 9457 Esse daí é o da Ti Você vai ligar Você vai dar o seu nome Você vai dizer Pastor Eu quero fazer parte Desse projeto Eu quero ser um semeador Eu quero ajudar A palavra de Deus Tem que ser pregada Nesse lugar Nessa cidade Você vai ligar pra cá E você vai deixar O seu nome E fazer parte Desse projeto aí Você só não liga Se você não quiser Realmente Se você não quiser É um telefone Da Claro aí Um telefone da TIM Você fica À vontade Aquele que for melhor Pra você Nós já buscamos Esses números Pra que haja facilidade Alguns conseguem Os créditos E ligam O bônus Enfim Então você vai ligar Num desses dois telefones Num desses três telefones aí E o número da conta É esse aí Que aparece no seu vídeo Agência 3288 Agência 3288 Conta corrente 621 262 Dígito 0 621 262 Dígito 0 Banco Banco Bradesco Banco é Bradesco Você vai lá Você faz o seu depósito Você faz a transferência Através do telefone Computador Internet Enfim Da maneira que ficar melhor Pra você Pastor Eu não Não me sinto bem Indo ao banco Tenho Sou inseguro com isso Enfim Você vem aqui na igreja Venha cá Vem aqui Aqui você vai Deixar o seu nome Você mesmo vai colocar O seu nome nesse livro Você vai fazer aí Você vai semear Plantar A sua semente Você vai estar ajudando A obra de Deus Obra de Deus Mais uma vez eu repito Obra de Deus Não é placa de igreja Não gente Obra de Deus Não é ministério Não é denominação Obra de Deus É pregação do evangelho Você vai estar fazendo a obra Você vai estar contribuindo Pra que a obra de Deus Ela seja feita Ela seja realizada Tá certo? Você vai ver imagens aí Nós vamos levar esses livros Ao monte E vamos estar orando Pela sua vida Eu não vou dizer pra você Você vai ver como você será abençoado Porque abençoado você já está A benção de Deus Não se conquista através de oferta Não A benção de Deus Você não recebe ela Porque você dá alguma coisa Você dá um dinheiro na igreja Você faz uma oferta Nada disso Você é abençoado pelas necessidades Pelo coração Que você apresenta a Deus Através disso Ele te abençoa Mas certamente Certamente Aquele que tem a disposição no seu coração O amor pela obra E a disposição de ajudar Deus aumenta a sementeira dele Está escrito isso Isso aí é palavra de Deus Você vai ver isso aí Na sua vida Então os telefones são esses 3404-4273-9282-2446 E o 81529457 Você vai ligar pra cá E vai dizer Eu quero me tornar um semeador Eu quero fazer parte desse projeto Fala o seu nome Não precisa falar valor não Que Deus colocar no seu coração A ajuda que tiver ao seu alcance É uma semente Aos olhos de Deus É uma semente Para que a obra de Deus Seja mantida Para que a palavra Ela seja pregada Amém? Então É bom que você compreenda isso É bom que você entenda Tá? Eu vou Mostrar as imagens do monte aí Você vai ver A saída ao monte A oração Lá com o livro Os livros Livros dos dizimistas Aqueles que tem se tornado dizimistas Desse mistério Nessa obra Tem ajudado a manter A casa de Deus A obra de Deus E também você Que a partir de hoje Está se tornando um semeador Deus colocou isso aí no seu coração Ele falou no seu coração Você vai nos ajudar Você vai contribuir E você pode ter certeza Que milhares de pessoas Serão alcançadas Pela palavra de Deus A semente Graças a semente Que você está semeando Você vai ver que essa terra é boa O propósito É um propósito de honra É um propósito de bênção Amém gente? Então Faça isso Liga Deixe o seu nome Faça a sua ajuda E a sua contribuição Conforme você puder Nós precisamos manter Esse programa Preciso manter esse programa Programa Para pregar o Evangelho Você sabe Quanto esse lugar Está precisando disso Na mensagem de Deus Então Nos ajude Contribua aí Eu te peço De todo o meu coração E te agradeço Desde já Em nome de Jesus Cristo Pela ajuda Pela contribuição Que você Está nos dando Está certo? Acompanhe essas imagens aí Na sequência Eu vou voltar Prepara aí o seu copo Com água O copo com água Ou a peça de roupa Fotografia Coloca aí em frente A sua televisão Que eu vou estar orando Eu vou estar Apresentando A sua vida a Deus E abençoando Consagrando essa água Para você tomar Está certo? Então Acompanhe aí as imagens Daqui a pouquinho Então Nós estaremos de volta Nós estamos aqui No monte Aqui na cidade de Morrinhos Como você pode ver Essa cidade aí Ao fundo É a cidade de Morrinhos Nós viemos De Tumbiara Até aqui Porque É óbvio Que Deus Ele vai nos responder Onde quer que estejamos Deus está aqui conosco Deus está aí Onde você estiver Mas Tudo aquilo Que possamos fazer Para demonstrar a Deus A nossa vontade De ver a sua vida Abençoada Nós vamos fazer Nós vamos procurar Fazer Realizar Então Nós viemos até aqui E como dissemos Durante o programa Estamos aqui com os livros O livro dos dizimistas Que a partir de hoje Você pode estar Ligando para nós Colocando o seu nome Nesse livro Fazendo parte dessa obra E também o projeto Semeador Está aqui Nós já vamos apresentar agora Esse projeto Que está se iniciando Junto com a igreja E você pode estar Fazendo parte Desse movimento Desse projeto Está certo E ajudando a manter Esse programa Essa programação Essa obra Que é de Deus Você está vendo Que é de Deus Nós vamos orar E uma vez por mês Nós vamos estar subindo aqui Nós vamos estar vindo Nesse monte E vamos estar orando Em favor dessas pessoas Também Em favor de todas Como nós fazemos Todos os dias Então Nós vamos dobrar Os nossos joelhos Aqui Eu Pastor Anderson Nós vamos orar Pela sua vida Pela sua família Vamos orar Por cada nome Que tiver aí Vamos orar Por essas vidas E buscar a resposta De Deus Hoje para você Que está assistindo Aí é sábado No programa Programa Tempo de restauração Todos os sábados Aí na Rede TV Canal 4 De Tumbiara Oito horas da manhã Mas nós aqui Nós estamos filmando Hoje terça-feira Dia 20 De março Nós viemos lá Da igreja De Tumbiara E estamos aqui Na cidade de Morrinhos Especialmente Para fazer essa oração E abençoar a sua vida E todas as terças-feiras Nós vamos estar fazendo Um clamor especial Que é o clamor Da resposta de Deus Para a sua vida E o pastor Anderson Vai estar realizando Toda terça-feira 7h30 da noite Aí na rua Leopoldo de Bulhões 299 No centro de Tumbiara Você é nosso convidado O senhor vai estar realizando Vai estar abençoando A vida das pessoas Pastor Com certeza Em nome do senhor Jesus Estaremos ali Manifestando A fé Que Deus tem colocado Em nosso coração E convidamos A todos vocês Que compareçam Nessa terça-feira Para a gente estar ali Orando Buscando em Deus A resposta para a sua vida Então Fica esse convite aberto E Tenho certeza De que Deus manifestará Grandiosamente O poder em sua vida Tá aí então O convite Você pode estar Participando conosco Ali na nossa igreja Na rua Leopoldo de Bulhões 299 No centro de Tumbiara Atrás do antigo terminal rodoviário Nós vamos estar orando Em favor da sua vida Buscando a resposta de Deus Terça-feira da resposta de Deus Para a sua vida Tá certo? Nós vamos dobrar os nossos joelhos Aqui e vamos fazer E vamos fazer aí Esse clamor agora Vamos orar O nosso Deus Em favor da sua vida Tá certo? Se você quiser Você pode também Ajoelhar aí Onde você estiver E orar conosco Em nome de Jesus Não, dá aqui os livros Pode dar aqui Palavra Coloca aí no chão Vamos orar Em nome de Jesus Pai querido Pai amado Mais uma vez Senhor Nos colocamos Na tua presença Em oração E dessa vez Para apresentar Pai em especial Esses dois livros Que representam Meu Deus A vida daquelas pessoas Que tiverem os seus nomes Escritos aqui Certamente o Senhor Conhece o coração E não é Uma folha de papel Que vai determinar A bênção na vida De ninguém Mas é o propósito Do coração E aqueles que tiverem O coração puro O coração limpo Para ajudar E contribuir A obra do Senhor Nessa terra Para que a tua palavra Seja verdadeiramente Pregada E venha trazer Meu Deus A força O refrigério Meu Deus Venha trazer O revestimento Do teu espírito Então abençoa Essas vidas Eu te peço E aqueles que Vierem participar Desse propósito Pois o Senhor Conhece o nosso coração E sabe o que é Que desejamos fazer E realizar A pregação Da tua palavra Que desejamos fazer E estamos fazendo Então abençoa A vida desses Pai Convença-os Em nome do Senhor Jesus Fala ao coração De cada uma Dessas pessoas Mostra a sinceridade Pai Que nós não podemos Mostrar Porque isso Não está escrito Na testa de ninguém E muitas dessas pessoas Têm se decepcionado Tanto Frustrado Tanto Com tantas coisas Mas na realidade A tua obra Tem que seguir em frente Tua obra tem que ser feita Tua obra tem que ser feita Então abençoa Essas vidas Pai Aqueles que são Dizimistas Da tua obra Aqueles que fazem Com que a tua casa Seja sustentada Aqueles que vão vir Meu Deus Semear Sementes Plantar sementes Em todas as áreas Tá certo Nós estamos aqui Viemos E eu tenho certeza Que não viemos A toa Nós viemos aqui Para um propósito E esse propósito Está se cumprindo Na sua vida Iremos retornar E eu tenho certeza Que da próxima vez Retornaremos Para agradecer De todo o nosso coração Pelas bênçãos Que esse Deus poderoso Já está derramando Sobre a sua vida Tá certo Você continua aí Com o programa Tempo de restauração E eu quero reforçar Esse domingo agora Ou amanhã Na verdade Para você que está assistindo aí Amanhã Nós iremos participar Do pão E da água Consagrados Abençoados Para fortalecimento Domingo Do fortalecimento De Deus Para a sua vida Tá certo Então segue aí Com o programa E que Deus abençoe a todos Muito bem Está aí então Você viu Imagens Do monte Onde fomos Onde apresentamos lá Os livros Os semeadores Você viu também aí O que é Mais importante ainda Essa chamada Do domingo Mais uma vez Eu quero reforçar Esse convite Para que você esteja Amanhã conosco Amanhã Ou às oito Ou às três Ou às dezenove horas Às sete horas da noite Participando Domingo Do fortalecimento De Deus Nós vamos comer Do pão Vamos tomar Da água O pão Que representa Jesus Cristo E a água Que representa O Espírito Então nesse domingo Você que precisa Da força de Deus Você que necessita Do fortalecimento De Deus Na sua vida A oportunidade é essa Deus está te dando Essa oportunidade Certo Então Você vai Estar presente Vai receber De Deus A força dele Da sua vida Pegue aí Na sua mão Seu copo Com água Ou coloque aí Em frente Do seu Televisor A peça de roupa Fotografia E nós vamos Ligou agora Liberta o cativo Pai Restaura a vida Desse Que tem ela Em pedaços Nesse momento Meu Deus Transforma a situação Nessa casa Restaura o casamento Que foi destruído Pai toca Toca na saúde Do enfermo Esse que tem sentido Dores O que foi desenganado Pelos médicos O que está aí Prostrado Pai Numa cama Num leito de hospital Agora Precisando do teu Toque Pai Confiando somente Em ti Então toca agora Jesus E remova as Enfermidades Remova as dores Eu dou ordem Ao mal Que desapareça Dessa vida Agora Que seja removido As dores Constantes A enfermidade No sangue Em nome de Jesus Cristo Saia dessa vida Agora Desapareça Pelo poder De Deus Dessa pessoa Pai Que tem sido Prisioneira Do vício Que o vício Seja removido Dessa vida Agora Que haja A paz Do Senhor Na casa Dessa pessoa No lar Na vida Dela Meu Deus Eu entrego A vitória Sobre a vida De cada uma Dessas pessoas Agora Consagra Toca Na peça De roupa E quando ela For usada Que o teu poder Se manifeste O milagre Aconteça Essa pessoa Que é representada Pela fotografia Seja alcançada Onde quer Que ela esteja Agora E haja uma Transformação Uma libertação Uma restauração Através Do teu poder Pai Consagra Esse copo Com água Coloque em cada Molecula Dessa água Agora O teu poder A tua virtude E quando Essa pessoa Beber Dessa água Beba Do teu poder Jesus E receba A cura Receba Meu Deus A transformação Sobre a sua vida Em nome Do Senhor Jesus Cristo Beba da água Agora E receba O poder De Deus Sobre a sua vida Graças a Deus Minha certeza Que o poder De Deus Tocou na sua vida Alcançou O seu viver E o poder Desse Deus Está aí Presente Na sua casa Manhã Domingo Oito da manhã Três da tarde Ou às dezenove Horas Na rua Leopoldo de Bulhões Dois nove nove No centro De Tumbiara Atrás da antiga Rodoviária Terminal rodoviária Antigo terminal rodoviária É o endereço Você é o nosso convidado Está certo? Se você quiser Maiores informações Você pode acessar O nosso site Que é o www.afigueira.com.br www.afigueira.com.br Está aí O rodapé Do seu vídeo Você pode Então estar acessando Está certo? E eu te espero Para sábado que vem Às oito horas da manhã Você está aí Junto conosco Acompanhando Esse programa Essa programação Você Venha receber aí O poder de Deus Mais Da palavra de Deus Sobre a sua vida Que Deus abençoe a todos Um forte abraço E até o nosso próximo encontro E até o próximo encontro